Golo do Ajax, minuto 18, perda de bola de Grimaldo, Masraoui para Antony, Masraoui centra e Tadic faz o golo, minuto 18, marca o Sérvio, assistência de Masraoui, marca Tadic, boa reação do Benfica, lance de Rafa, aceleração, minuto 25, passe Vier a defender, na sequência do canto, o golo do Benfica, Grimaldo a bater o canto, primeiro crescimento de Vertonghen, insistência de Vertonghen, vai à terceira, conseguir, passa bem por Masraoui, cruza tenso para a pequena área e autogolo de Auler, minuto 26, 1 a 1, insistência de Vertonghen, Auler a fazer o autogolo, marcou depois na baliza do Benfica, minuto 29, bola para o desvio de Vertonghen, Odisseias defende, na recarga, Auler faz o golo, corte de Vertonghen, Odisseias defende para a frente, Auler faz o golo, 2 a 1. Segunda parte, grande reação do Benfica, minuto 70, Yari Mechuk com Timber a antecipar-se, depois o golo, Rafa, Gonçalo Ramos, pontapé violento, passe Vier defende, Yari Mechuk, já tinha avisado, a finalizar no 2 a 2, minuto 72, Roman, Yari Mechuk, grande pontapé de Gonçalo Ramos, na recarga, Yari Mechuk, a finalizar no 2 a 2, para a equipa do Benfica, empate no Estádio da Luz.